Olá, queridos! É um prazer estarmos aqui com o programa Sempre Elas. Este programa com mulheres com a experiência, a vivência de cada uma, compartilhando com vocês que estão aí, para que vocês possam compreender um pouquinho do universo feminino. Bem, nessa quarentena, os hábitos alimentares mudaram bastante. E com isso, muitas pessoas engordaram. Poucas, eu acho, nessa fase emagreceram. Mas o tema do programa Sempre Elas é engordei na quarentena. E agora? Ao meu lado está a doutora Juliana, coordenadora dos Jovens Casais da Igreja Catedral da Família, pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, doutora Fabiana Ascioli e a doutora Amanda Vilela, que está aqui para puxar a nossa orelha e para perguntar quem engordou. E aí eu pergunto aí para você de casa, você engordou na quarentena? Vamos contar as experiências aqui. Vou começar pela Gil. Pode ser, Gil? Vai ter amiga comigo. Porque é uma pessoa que eu posso me identificar. Engordei. Infelizmente, engordei. A gente fica muito em casa e a gente começa a inventar comida, né? Receitas novas. Receitas novas. Eu não sou muito dada a cozinhar. Quem gosta de cozinhar é meu marido. Só que aí na pandemia, eu me revelei, né? Eu quis fazer coisas novas, inventar torres. Tem que mostrar isso para a gente, né? Fazer macarrão na panela de pressão, que eu nunca tinha feito. Uma coisa tão simples, né? E fica maravilhoso. Fica uma delícia. Só que a gente vai fazendo e vai comendo. E a pandemia, ela traz uma situação de muita ansiedade, muita insegurança. E no meu caso, tem gente que fala, quando fica ansiosa, para de comer. No meu caso, não. Quando eu estou ansiosa, eu quero comer até a geladeira. Então, assim, realmente eu engordei, mas a minha nutre que está aqui já me colocou no eixo, né? Nós estamos no desafio. E é difícil quando a nutre é tão íntima, né? Porque não dá nem para a gente mentir. Não dá. Nos bastidores aqui, tinha um lanchinho e ela estava comendo um bolo, né? Eu falei assim, ah, eu vou comer também. Você está comendo? Ela falou, não, senhora, eu estou amamentando. Ela falou, não pode. Não, e ontem, né? Você foi jantar lá em casa, teve receita de amobrinha recheada. Receita fit para ela jantar. Uma delícia. Não, mas estava gostosa. Eu não posso ser injusta. Estava até gostosa. Só que comer a comida saudável, ela geralmente você tem que prepará-la. Então, por isso que a gente acaba engordando, porque é muito mais fácil você chegar em casa e pegar um pacote de bolacha, pegar um pão que já está pronto e passar requeijão e presunto e queijo e comer. Então, assim, manter uma vida saudável, ela demanda tempo e dá trabalho, mas vale a pena, né? Vou começar agora pela Fabiana, porque a pastora caça, ela emagreceu. Então, vamos lá para a Fabiana. Fabiana, conta a sua experiência nessa quarentena. Engordou e emagreceu? Na quarentena, foi me apresentar muitas comidas e foi me tirar da academia. E foi apresentada uma cozinha do meu lar, né? Então, ali, comida que engorda é mais fácil de fazer. É muito mais. Mais saborosa, o marido fica mais satisfeito, e aí foi isso que aconteceu. Uma alegria, libera o cartão de creme. Uma alegria. E aí sempre tem uma sobremesa, e a gente vai engordando e perde o ritmo da malhação e tem que voltar. Ah, e quando a gente pega a Covid também, igual o meu caso, aí a gente fica com mais apetite ainda. O meu caso, o pessoal fala que o meu Covid foi falsificado. O pessoal fala, o meu, sabe, o Covid da pastora Gil foi falso, porque ela ganhou, ela teve mais apetite. Porque todo mundo perde o apetite, o meu deu mais apetite. E aí a gente fica muito indisposta para voltar para a academia. Uma fraqueza. E perdeu o ritmo. E perdeu o ritmo. O tempo todo, e o bolo, a torta, o pão de queijo. E o lanchinho da tarde, o pão de queijo. Eu fazia o pão de queijo, aquele queijo, assim, aquela coisa gostosa, esse assado. Não, então a terceira aqui que engordou, a gente passou na casa e que emagreceu. Antes da Amanda também puxar a nossa orelha. Eu engordei. Por quê, gente? Porque você está em casa, você quer fazer uma comida mais gostosa. Eu nem falo que a ansiedade, por incrível que pareça, eu perco o apetite. Eu não consigo engolir. E quando eu estou relaxada em casa, feliz, de boa, vamos fazer um brigadeiro, vamos fazer uma receita nova. E essas sempre, essas receitas engordam bastante. Então a família inteira vai para a cozinha. Então aí você fala, não, mas é bom, né? É um ambiente familiar. Você usa o de qualidade, né? A união da família. A gente volta na mesa. Na verdade, a gente se auto-sabota, né? Porque a gente fala assim, estou tendo tempo de qualidade. Pastora Cássia Vilela, a senhora emagreceu na quarentena. Não, eu mantive o meu peso, né? Durante, é claro que esse igual nós estamos falando, eu me descobri, nós nos descobrimos na cozinha, novas receitas, eu passei a procurar, a fazer, experimentar. Então isso, e a gente na chacra também, há momentos muito gostosos, assim, com a família. E isso, claro que sempre sai os enroladinhos de queijo. As tortas que a minha mãe faz são fenomenais. A Jordana com as pizzas, né, Amanda? A Jordana também fazendo umas pizzas maravilhosas. Mas aí, com o que nós passamos, aí acho que eu perdi, né? Aí eu perdi. O que eu tinha ganhado, eu perdi com o que nós passamos. Mas acho que realmente, mas acho que não deixa. Acho que essa pandemia, essa quarentena faz com que a gente esteja em casa, momentos bons em família e a gente exagera um pouquinho. Como você falou, paramos, eu parei também com a academia, né? E a gente fica se arrumando desculpa pra voltar, né? Porque nós já tivemos o Covid. Não tem medo de pegar, assim, né? Não estamos com medo de pegar. É muito difícil voltar. Ah, mas agora eu quero falar algo assim, que vocês falaram, ai, tempo de qualidade, a gente se redescobriu, tem tempo e tal. E isso seria também um fator positivo pra emagrecer. Porque as pessoas, às vezes, usam de desculpa. Eu não tenho tempo pra me alimentar de forma saudável, porque demanda tempo fazer uma refeição fit, demanda tempo fazer uma comidinha mais saudável. Então, a gente vai pro mais prático. Agora, na quarentena, as pessoas estão com tempo, porque tem muita gente trabalhando home office, tem muita gente dentro de casa. Então, tempo é uma coisa que as pessoas estão tendo. Então, assim, daria pra também focar numa alimentação mais saudável, visando que tem mais tempo pra investir nisso. Mas, por incrível que pareça, o estudo mostra que de 10 brasileiros, 4 têm ganhado peso. Então, assim, não tem sido a maioria, né? Tem sido de 10, apenas 4. Mas já é uma quantidade irrelevante, né? Que a gente tem que observar. E uma média de... Fez um estudo... Eu li um estudo que foi feito, se não me engano, no Rio de Janeiro, que essa média de ganho de peso tem sido 3 quilos. É uma média de ganho que tá acontecendo. Que aconteceu entre os cariocas. Mas, assim, a gente tem relatos de pessoas que engordaram 7, engordaram 10, engordaram 15. Então, assim, realmente a gente tem que colocar agora o pé no freio, né? Porque eu engordei na quarentena. E agora? Agora é colocar o pé no freio, né? Amanda, uma coisa também que a gente tem observado, que as pessoas estão mais preocupadas com a questão do peso, por causa da Covid, né? Porque é fator de risco, a obesidade é fator de risco. Então, eu vejo, assim, também as pessoas estão preocupadas em fazer algo pra perder peso. Você tem notado isso no seu consultório? Eu tenho observado que as pessoas estão com medo, assim. Com medo porque, realmente, o excesso de peso foi a causa de maior internação. Não foi nem a idade que era o fator principal. A causa de internação foi a obesidade em si, o excesso de peso. Então, as pessoas estão com medo. Mas eu tenho visto que o medo não tem muito modificado os hábitos das pessoas, não. Elas estão só com medo. Aí, pode ser que com esse medo, essa ansiedade, ela coma mais, né? O que que acontece? A Fabiana falou um ponto muito real, assim. O que acontece? As pessoas ficaram mais dentro de casas, ficaram mais ociosas. E, realmente, tem essa questão, assim, quando a pessoa tá mais ansiosa, às vezes você sabe tudo o que tem na sua geladeira. Assim, você sabe de cor as prateleiras. Mas esse fator de ansiedade, de ficar muito em casa, a pessoa vai lá, aparece toda hora na geladeira, como se fosse um buscando alguma coisa. Mas ela já sabe tudo o que tem na geladeira. Aí, fica beliscando. Aí, o que acontece? O que aconteceu nesse período, o que tem acontecido, é que as pessoas têm beliscado mais. Têm ficado muito tempo em casa. Porque ficam muito tempo em casa. Então, assim, fica de fácil acesso à comida, né? Vão na geladeira com mais frequência, porque quando você tá no trabalho, você não tem esse acesso tão rápido, às vezes, à geladeira. As pessoas têm pedido mais comida, né? Esses serviços de entrega de comida aumentaram bastante. E um outro fator também que tem, que favoreceu esse ganho de peso, além do fácil acesso com a comida dentro de casa, o fator ansiedade, também tem o fator de que, como as pessoas deixaram de ir pra academia, porque as academias foram, acho que foi um dos últimos segmentos a serem liberados. Então, assim, como as pessoas deixaram de fazer atividade física, favoreceu mais ainda pra ganhar peso. Porque pra gente perder peso ou manter o peso, você tem que controlar a quantidade que você come com o seu gasto de energia. Quando você come mais e não gasta energia, você, consequentemente, vai ganhar peso. Uma coisa, assim, que eu faço em casa, na geladeira, é não ter doce, não ter torta. Então, porque se tiver, você vai comer. Então, eu evito. Tem lá a vasilha com as frutas já lavadas, porque aí facilita você pegar. Tem o queijo, um queijo fresco também. E o meu marido gosta muito de, né, seu pai gosta muito de doce. Mas eu evito, eu evito, porque... Mas a senhora gosta muito de quitando. É, uma coisa ruim que eu gosto. É, que eu também gosto. Amanda, você percebeu, então, que não existem mais quatro refeições. É uma só. Quando acorda, vai comendo. E aí o dia termina, a gente volta do geladeiro um pouquinho. É, eu tô observando isso. Amanda ficou lá em casa nesse período da pandemia, e ela ficava rindo. Porque a minha secretária falou assim, que nunca teve tanta fruta e tanta verdura na minha casa, igual teve nesse período que a Amanda ficou lá. Mas em compensação também, o Carlos, ele ia no supermercado, na padaria à tarde, pra comprar o lanche pra filha do coração, ele voltava quase com a padaria inteira, de tanta quitanda, de tanto bolo. Então, lá em casa, é uma casa difícil de fazer regime, porque o meu marido também não colabora. E ele vai no supermercado, o segredo é não ter em casa. Então, você não pode comprar, porque se você tá com aquela vontade, passa. Agora, se tem a vista ali, você não... Tem que ter muita força de vontade pra você ver um pacote de bolacha encheada, e não abrir e comer, viu? Porque, assim, você não tem culpa de sentir vontade de comer. É normal. É uma coisa normal. Você tem culpa das suas escolhas. De comprar. É, você tem... O seu erro não tá em sentir vontade de comer, o seu erro tá o que você faz a partir dessa vontade. Amanda, nós vamos pra um rápido intervalo, mas depois do nosso intervalo, você vai nos orientar o que fazer, quais atitudes nós vamos tomar pra que realmente nós possamos ter uma qualidade de vida excelente e um peso também excelente. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura e realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, nove e meia da manhã e à noite, às dezoito horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi Das seis e meia às sete e quarenta e cinco Segunda-feira às quatorze e trinta As mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, Oculto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às vinte horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às vinte horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso Café da Manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo, às dezessete e trinta, Momento de Oração. E às dezoito horas, Culto da Família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior do que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ao escolher qualquer uma das opções de massas da Cristal Alimentos, existe a certeza de que a sua família está consumindo um produto de qualidade irretocável. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. Estamos de volta com o programa Sempre Elas e hoje nós estamos num assunto muito interessante. quem não está preocupado com essa quarentena na questão do peso? O assunto está interessante. Nós não sabemos se está confortável. Engordei na quarentena e agora Amanda Vilela, a nossa nutricionista que no primeiro bloco já começou a puxar nossa orelha aqui. Amanda engravidou antes de começar essa quarentena, já teve e já voltou no corpo. Fala pra gente a disciplina, ela é fundamental nesse período? Com certeza, é igual a gente estava comentando, a gente tem que ter muita força de vontade e isso é verdade. Mas assim, eu falo, qual o preço que você quer pagar para ter o corpo que você deseja? porque requer sacrifícios, sim, requer, requer renúncia, igual a gente tem aqui no bastidores uma mesa maravilhosa de quitandas. Se eu quero emagrecer, eu vou evitar pegar e comer. Tá vendo, Juliana? Esse é o sacrifício que eu tenho que fazer, essa é uma renúncia, mas é tão gratificante depois quando você sobe na balança e vê que o seu peso abaixou, que parece que assim, todo aquele sacrifício que você fez em certos momentos, foi recompensado, foi recompensado porque você emagreceu. E essa pergunta, eu engordei na quarentena e agora, agora, tá na hora de você, como eu já disse, pisar o pé no freio, colocar esse pé no freio e parar com isso de ficar comendo loucamente, comendo sem fome, porque o que tá acontecendo, as pessoas ficam mais ansiosas e ociosas e elas comem sem fome, elas não estão com fome, porque a fome é algo fisiológico, mas aí vem a fome emocional, a fome que você não tá com fome, mas espera, você quer colocar alguma coisa na boca, você quer se distrair, você quer que passe o seu tempo, então você acaba descontando na comida. Então, começar a se perguntar, na hora que você vai comer, é fome ou é vontade de comer? É fome ou é vontade de comer? Porque se for fome, você come até pedra quando você tá com fome, você come qualquer coisa, você come até uma comida que você não tem tanto prazer, mas você come, porque é pra matar a sua fome. Agora, se for só vontade de comer, você já viu que quando é vontade de comer, você seleciona a bolacha recheada, você seleciona o pão de queijo, você quer comer essas coisas gostosas, você não quer comer um pratão de salada. Ai, que delícia! Então, essa pergunta é uma coisa que a gente fala, faça essa pergunta quando você for comer, é fome ou vontade de comer? Se for vontade de comer, não, vou beber um copo de água, vou beber um chazinho, vou beber um cafezinho, pra ver se passa. Outra coisa que eu sugiro, beba bastante água, bastante água mesmo, principalmente por conta do Covid, as pessoas têm que se hidratar muito, e beber bastante água, também ajuda você a controlar esse apetite. Ixi, a barriga de água. Engana o cérebro, né? Engana o estômago. Engana o cérebro e o estômago. Traz a satisfação. É, não é uma enganada a longo prazo, mas assim... Você toma água no estômago. Você dói, mas você é muito... Tem hora que se dá a dor no estômago. Oh, exagero! Quando tá com o estômago muito vazio, você toma água, dói o estômago, tem que tomar até devagarzinho. Tá bom, a dica, eu tô na hora que eu cheguei. Bom, então a sua dica é, as academias retornaram, volte ao exercício. aí até, eu oriento assim, se você engordou, você coloque até mais intensidade no seu treino, assim, faça um treino mais intenso, talvez um treino de HIIT, um treino de, pra perder mais calorias, sabe? Claro que a gente tá voltando agora, né? Então, nada muito extrapolado, pra você acabar não fraturando ainda o joelho, o pé, nada, mas assim, é, tipo, se você fazia uma caminhadinha de 30 minutos, passa pra 50 minutos, é, se você ia, vamos supor, se você corria 10 minutos, tenta correr mais um pouquinho, se você engordou, então você precisa melhorar a sua atividade física, então eu, não é só voltar pra atividade física, é colocar mais intensidade nesse treino. Compromisso e prioridade. Exatamente, precisa. Para compensar a alimentação. Outra coisa que eu sugiro também, pra você que engordou, é você tentar regular o sono, porque essa questão de não dormir bem, deixa você mais ansiosa, desregula seus hormônios, Desregula os hormônios, libera o hormônio do estresse, que faz você ganhar peso, Sem comer? Sem comer, porque você, não, sem comer assim, você falou, aí não é pra ser útil. Sem comer não, porque quando você libera o hormônio do estresse, você fica exatamente mais propícia a querer ficar comendo, a mudança do seu humor, e aumenta o acúmulo de gordura no seu corpo. Quando você tem o hormônio do estresse aumentado, você tem facilidade de armazenar gordura. Então, assim, ninguém quer ficar com mais um fator favorável para o acúmulo de gordura. Então, vamos dormir bem, vamos descansar à noite, isso é muito favorável. Pra quem tá nesse processo de emagrecimento, a gente ter, assim, três fatores que caminham juntos. Uma boa alimentação, treino e uma qualidade de sono. Dormir bem. Então, é outra dica que eu dou também. Durma bem, coma bastante fibras pra regular o seu intestino, também pra te dar saciedade. Então, uma salada mais elaborada, com verduras, coloca ali uma semente de chia, uma semente de linhaça, uma semente de gergelim, sabe? ou você vai comer fruta, que tem bastante fibra também, colocar uma semente junto, uma aveia, pra te dar mais saciedade, castanhas, alimentos que dão mais saciedade. Também é outra coisa que eu oriento nesse processo de quem quer perder peso. Alimentos que dão mais saciedade pra você controlar esse apetite. Mas também castanha, não é pra comer um quilo de castanha de uma vez, né, Amanda? É duas castanhinhas. Guarda ali, poca, só uma castanha. É, oi. Dorcas, o pacote, o pacote. É. Um de cada, um pacote. Um de cada. Um de castanha. Dorcas, faço um compromisso aqui com a Amanda, daqui 30 dias, estarei no meu peso normal. Oh! É, E é possível, e é possível. esses desafios também. Acho que agora você lançou também um desafio aí, no Instagram, não é? E isso é bom, né? Um, é, alguém, ter alguém pra... Te vigiar. Te vigiar, te estimular. Eu perdi, eu ganhei, né? Isso é interessante. Na verdade, foi até uma surpresa, porque eu fiz esse programa, de uma forma, assim, é, sem muitas expectativas, né? Porque foi a primeira vez e tal, e a procura foi muito grande, procura de gente que eu não tenha a mínima ideia. Olha, gente da Inglaterra, da Suíça, gente da Bahia, de Recife, de todo lugar, de palmas, tocantins, né? De forma geral. Então, assim, gente que eu nunca tive contato, pessoas que estão querendo perder peso, porque exatamente ganharam peso nessa quarentena, e realmente, o fato, eu fiz esse projeto, num sentido de fazer algo em grupo, pra um motivar a outra, e até a pastora Gil tá incluída nesse, nesse projeto. A Dorgas entrou? Não, tem quatro horas. Já dá tempo aí, a gente começou a segunda vez. Maratona. Participo. E assim, aí uma pessoa motivando a outra, igual a gente vê lá no grupo. Isso online, né? Online, online. As pessoas postam foto, aí as outras falam, nossa, aí vê o prato da outra bem elaborado, fala, nossa, eu também vou postar uma foto, vou melhorar meu almoço, pra postar uma foto bem bonita, que tem muita verdura, muita... Então, assim, tem sido muito positivo. Aí, uma posta que tá treinando, aí já estimula a outra, que pensa, ah, acho que eu vou treinar hoje. Aí fala, nossa, tá todo mundo postando o que tá treinando, eu vou treinar também, vou postar. Nem que a foto seja tira. Não, não, não. Mas as fotos lá são todas atuais. Mas assim, e cada semana ela fez um desafio, essa semana nós estamos na semana low carb, aí não pode comer doce, não pode comer nada de carboidrato. Eu tô pensando assim, me enlouquecer, de vontade de comer um doce. Aí você vai nas frutas, banana, né? Decrete diet. Banana pode comer banana, então banana e ovo lá em casa tá... Tá reinando. Tá reinando. E o que eu tô vendo é assim, a gente tá no início do projeto e eu já recebo depoimentos de pessoas no meu WhatsApp particular e até no Instagram falando, nossa, como eu já tenho observado uma melhora, como eu vi que eu estava totalmente errada e tá sendo muito prazeroso poder ter essa ajuda sua e das outras pessoas também, então assim, se você engordou, traça uma estratégia, você quer emagrecer até o final do ano? É possível emagrecer até o final do ano, sabe? É possível, é só você se corrigir, corrigir sua alimentação, voltar a treinar, ver o que que tá te tirando a paz, o humor, quando a gente também fica muito estressado, fica muito mal-humorado, ou se não, quando a gente tem um dia muito estressante, você já percebeu que a gente quer, a gente quer comer como se fosse uma forma de recompensa, nossa, meu dia foi muito estressante. Eu vou no restaurante e tal. É, eu vou no restaurante e tal. Eu preciso de um chocolate. Eu mereço, eu mereço, eu preciso, hoje eu posso, porque foi muito estressante. Eu falo por experiência própria, tem dia, eu assim, tô evitando, principalmente evitando doce, evitando chocolate, pra evitar cólica no neném e tal, algumas coisas assim, e tem dia que eu abro a geladeira, assim, que eu tô, assim, o neném chorou, o outro tá lá fazendo bagunça, aí eu abro a geladeira e penso, nossa, hoje eu posso, não é assim, você não pode hoje, porque assim, vão ser desafios que eu vou ter todos os dias, cuidar de um neném, ter outra criança em casa, então se tudo eu tiver como argumento, nossa, hoje eu mereço, eu nunca vou emagrecer. É tão importante quando você vai fazer uma dieta, você trabalhar o seu psicológico, o seu emocional, porque tudo, a gente mesmo se sabota nos nossos pensamentos, né? Exatamente. E não trazer esse momento, assim, de você voltar pro seu peso, como um peso, pra vida, porque você não pode comer, né? Eu acho que é uma coisa tranquila, você tem que voltar pro peso de forma, não é essa, igual você falou, né? E outra coisa, não colocar, assim, algo que não é alcançável, metas difíceis, por exemplo, ah, vou emagrecer 10 quilos até o final do ano, não, coloca 3 quilos, porque quando você vê, que você conseguiu essa meta, você tem, você tem entusiasmo pra continuar. Exatamente. Isso é muito importante. O importante é não desistir, né? Você prosseguir até o alvo, que é os quilos, ganhos, que se eliminar. Então, Amanda, nessa turma não entra mais. Você vai fazer outras, né? Eu vou fazer outro, eu vou fazer outro. Não, gente, a Amanda Vilela, né? Amanda... É, pode me seguir lá no Instagram, amandavilela__, lá a gente vai voltar, tá compartilhando, dando dicas, compartilhando as receitinhas, e quem sabe, assim, você também já se estimule a emagrecer. Bom, gente, é isso aí. Umas ajudando as outras, a cumprirem a nossa meta, porque isso faz um bem. Nós precisamos ter disciplina, força de vontade, e que Deus abençoe vocês nessas metas. Legenda por Sônia Ruberti